E a Delegacia de Saúde, também o Instituto Nacional de Saúde na Ilha do Sal, promoveram uma conversa com o objetivo para combater a dengue. A Sal tem neste momento 14 casos confirmados, mas a realidade da ilha requer cuidados redobrados. O Instituto Nacional de Saúde Pública e a Delegacia de Saúde do Sal reuniram entidades, parceiros e forças vivas da ilha numa conversa aberta para traçar estratégias conjuntas e unir esforços no combate ao mosquito vetor da dengue. O Sal tem neste momento 14 casos confirmados, mas a realidade da ilha requer cuidados redobrados quando o objetivo é proteger os cidadãos e atrair turistas de diversas latitudes, incluindo de países endémicos, conforme explica Maria da Luz Lima, presidente do INSP. Tendo em conta que neste momento o país está a atravessar essa epidemia que já alastrou a todas as ilhas. A Ilha do Sal tem tido casos que vêm das outras ilhas, mas o importante é reforçar as ações, as ações de saúde pública e não só, individuais também, para que não haja proliferação do mosquito vetor e consequentemente não haja casos de transmissão local da doença. Para isso há necessidade de uma atuação conjunta e articulada de todas as entidades e instituições públicas privadas, mas também da própria população. Para ter sucesso nesta luta é preciso uma ação conjunta, maior consciencialização da população, responsabilização pessoal e, sobretudo, promover a cultura do autocuidado, tanto através da comunicação social como nas redes sociais. A responsabilização individual que nós estamos aqui a chamar é fazermos também visitas conjuntas ou atividades de informação, educação e comunicação, de comunicação de risco, juntamente com outras instituições, que não seja só o setor da saúde, mas, por exemplo, o Ministério da Defesa, por exemplo, a região, o comando regional que existe aqui no Sá, também estar connosco nessas atividades no dia a dia, o Ministério da Agricultura, tendo em conta que já estamos ainda na situação de contingência. Isso requer que todos tenhamos foco na luta contra esta doença para que não haja um impacto na população e, sobretudo, outros impactos econômicos e sociais. A presidente do INSP acredita que, provavelmente, já se tenha atingido o pico de transmissão e que, a partir de agora, com ações conjuntas e musculadas, com a participação de todos, se possa entrar na curva descendente e reduzir o número de mosquitos e, consequentemente, os casos de transmissão de dengue.